Música Bem-vindos ao Mais Chapéu do Presto Especial No programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Dylan Dog Acho que o Dylan Dog é o personagem mais recorrente Aqui nos vídeos do Chapéu do Presto, pelo menos nos últimos anos E vamos lá para a nova série, volume 6 E o décimo volume da série clássica Duas histórias bem legais que vão falar sobre realidades paralelas Pelo menos de certo modo Começando com a Dylan Dog, número 10 Aqui tem a história chamada Zed Nessa história a revista originalmente é da Dylan Dog 84 Foi publicada na Itália em setembro de 93 E o roteiro é do esclave cobrindo-se, fazendo a arte E o esclave ele está querendo, ele se inspira bastante no momento desse início dos anos 90 Onde a Inglaterra passava por um período bastante turbulento Com a atuação do grupo separatista do IRA Não o grupo de pop rock nacional, mas o grupo, o exército separatista irlandês Que queria separar a Irlanda do Norte do Reino Unido Aqui a gente começa com o Dylan Dog dormindo com mais uma das suas pretendentes No caso, a sua pretendente é a pretendente que foge dessa vez Não quer nada sério com o Dylan Dog Ela sai pela janela, no que ela sai, ela vai atrás desse cara que parece o Harlandraka do Dampir Embora o Dampir tenha sido criado alguns anos depois E esse cara ele é tipo um atravessador ou talvez um guia turístico Que leva as pessoas para uma realidade paralela, uma realidade fantástica Que é acessada por meio de um portal Mais ou menos um portal que só ele consegue abrir Ele é o único, o último sobrevivente dessas pessoas que fazem a travessia para essa realidade paralela Quando se abre, a gente chega em Zed ou Shangri-La Ou qualquer outro nome que você queira dar para esse pseudo-paraíso Pseudo-paraíso porque, na verdade, as pessoas que chegam em Zed Elas acabam se perdendo nessa realidade paralela que mistura vários elementos do imaginário popular E nem sempre essas criaturas fantásticas que existem nessa realidade Elas são boazinhas Elas têm os seus próprios instintos Elas têm umas criaturas bem violentas Enquanto isso, na Terra, quando a garota vai para Shangri-La O Dylan Dog é preso pelo exército como se estivesse participando do Ira De alguma forma Quem vai salvar o Dylan Dog de uma prisão perpétua Ou talvez até ser morto pelo exército É o General Block Que aí solta ele e tal No momento que a gente tem a libertação do Dylan Dog Uma libertação mais ou menos, ele vai para a prisão domiciliar O Dylan consegue fazer um subterfúgio junto com o Grocho Fugir da casa dele E investigar, saber o que aconteceu com a garota Para onde ela foi E aí que ele vai descobrir sobre esse universo paralelo Que inclusive o governo inglês sabe que esse universo existe Ele paga um destacamento do exército para proteger esse lugar Para que ninguém invada esse lugar E não para proteger as pessoas que eventualmente podem ir lá Mas porque ninguém conseguiu descobrir como explorar economicamente Essa realidade que você tem acesso por dentro de Londres Já é uma pequena cutucada interessante que o esclave faz Que é inicialmente sutil Mas depois ele vai deixar a crítica A nossa sociedade bem mais clara O grande lance do esclave aqui É que ele traz com sutileza E um trabalho com essa surrealidade Desse universo fantástico Pseudo bucólico Mas como vocês veem aqui nessa parte Com criaturas bastante violentas Ele meio que tenta explicar Por que as pessoas fogem Principalmente os jovens Eles desaparecem de Londres Eles desaparecem dos grandes centros Simplesmente em busca De um paraíso De um lugar mais simples Aqui a gente tem Alguns personagens Eles deixam essa fala bastante clara Que a nossa sociedade Ela está se destruindo Os direitos civis são completamente pisoteados O dinheiro que manda No que vai acontecer E os únicos ideais Que restam são o consumismo E a indiferença E mesmo na utopia de Zed A gente também tem Tem que ver que as pessoas Que passam a viver nesse lugar Elas acabam entrando num ostracismo Numa resignação De aceitar as opressões De outras criaturas Supostamente mais fortes Mas simplesmente porque eles não querem Lutar Ou não querem ter aquela vigilância Que tem que ser constante Para não ser engolido Por um poder superior Ou por um poder Que se diz superior Recorrente também Eu falar isso Mas eu gostei bastante Da história do esclave Da história Zed Por isso Ele consegue Brincar Com um universo fantástico Um universo até utópico Mas trazendo críticas Bastante precisas Sobre a nossa sociedade E não necessariamente Críticas políticas No sentido partidário Embora a gente tenha O Ira como um exército separatista Bastante presente na história Mas é uma luta É uma crítica A nossa sociedade Que aceita ser subjulgada Por pseudo-poderosos Não que não existe subjulgação Não que não exista Essa pressão De grupos políticos De grupos econômicos Mas a sociedade Ela também precisa responder Na mesma moeda Lutar contra a opressão Também parte Da própria população De se perceber Sendo oprimida E lutar contra Contra isso Eu acho que Uma coisa Bem interessante Que a gente vê Acontecer nas manifestações E as manifestações Elas têm um papel político Para isso Para evitar Que nós sejamos subjulgados Ou mostrar Pelo menos Nosso descontentamento É que Na França Quando as coisas As manifestações Ocorrem Eles colocam tudo Para quebrar E isso mostra Um pouco Dessa Dessa tentativa De mostrar Que quem manda Não são grupos políticos Grupos Econômicos Mas a sociedade É realmente Aquela que Tem o poder De mando O poder de decisão Bem legal Gostei Bastante E aí a gente vai De 1993 Para 2015 Março de 2015 Na Dillandalk 343 Nessa história Na fumaça da batalha A capa É bastante Legal Muito bacana Mas eu não sei Se dá para ver direito Aqui no vídeo É completamente negra Com esse Apenas os olhos azuis Do Dillandalk Em evidência Na história A gente também vê Uma realidade paralela Mas Não é Zed Ela é mais parecida Com o Limbo Que a gente Já conhece Porque é onde Um garotinho Que acabou se suicidando Ele vai parar E tenta Buscar ajuda De alguma forma Para sobreviver As criaturas do Limbo Essa história Tem roteiro Tanto roteiro Quanto desenho Do Gigi Simeone E ele vai Trazer um Um tema Bastante Interessante Bastante forte Sobre O peso Da maternidade Como A ligação O laço Criado Entre mães E filhos Eles são Extremamente fortes Não podem ser Replicados Embora eles possam Ser ignorados Mas quando o filho De uma mãe Que vive isolada Ele morre Uma mãe Que a única Que vive em função Do seu Da sua criança Essa criança Acaba morrendo Como superar Esse luto Da morte A gente já começa A história Com o Dylan Dog Atendendo essa mãe Essa mãe Que começa a falar Sobre o filho Que perdeu E que de repente Esse filho Começa a se comunicar Com ela Através do computador Através das redes sociais O Dylan Dog E a polícia Acha isso Bem Desconfia bastante De que isso Esteja ocorrendo De verdade Que não seja Um golpe De alguma forma Mas com o passar Das páginas A gente começa A descobrir Sobre A história do garoto Nessa obsessão Que o garoto Tinha Em relação Com a morte Como a relação Dele Com a mãe Que era super forte Acabou esfriando No momento Que a mãe Precisou colocar O garoto Numa escola interna E teve que se afastar Paralelo com isso A gente acompanha O próprio garoto Que está nessa Espécie de limbo Fugindo de monstros E buscando Alguns Elementos Representativos Da sua própria infância Que vão fazer Vão ser O vetor De comunicação Com a mãe dele Principalmente A gente vê Nesse balanço Que é uma Num formato De estrela Eu achei Uma história Bastante Bastante tocante Bastante emocionante Dessa relação Mãe e filho Dessa relação De luto Que uma pessoa tem E como O garoto Para conseguir Encontrar paz Nesse Pós vida Ele precisava Que a mãe dele Encontrasse paz Enquanto vivesse E fora isso A gente tem Várias referências A gente tem Um breve paralelo Com o filme Pottergeist Teve alguns momentos Que me lembrou muito Aquela franquia Do James Wan O sobrenatural Onde a gente tem Realidades paralelas Onde mortos Vivem E tentam Viver sua Pós vida Antes de encontrar A paz Para Ir para o pós vida Do pós vida Seja lá ele O que for Aqui mais um pouco Dessa Desse limbo Onde o garoto Está vivendo A ideia Da eletricidade Funcionando Como A ligação Entre o limbo E o mundo real Gostei bastante Também das piadas Do Grosso Normalmente Eu não gosto Dele Eu acho ele bobo Bobo demais Para a história Mas aqui Ele Teve um papel Muito importante De alívio Cômico Sem perder o ritmo Ou a atenção Criada por todo O drama E horror Que o autor Quis colocar na obra Então o Grosso Teve um papel Bem Bem interessante Para deixar A narrativa Mais Mais leve E não se perder Num Num drama Extremamente pesado Que poderia acontecer E a história A trama O enredo Ia levar isso Outra participação Que a gente tem É da Madame Treukovski Deixa eu ver Se eu encontro ela A imagem Que ela aparece Essa Madame Treukovski Ela é uma Médium Que já aparece No Dillandog Vez ou outra Inclusive A primeira A aparição dela Foi na edição Número 25 E Bem A gente tem Desde a edição Número 25 Do Dillandog Lá nos anos 80 ainda E aqui a gente Está em 2015 Com ela Sendo Uma peça Fundamental Nessas Nessas histórias Bem Enfim Deixa eu ver no molhado Falar que eu gostei Das duas Eu estou gostando muito De acompanhar O Dillandog E vale bastante a pena Outra coisa Legal Que é sempre bom Lembrar é Se vocês Não leem o personagem E querem experimentar Comprem Qualquer edição Ela se encerra Na própria A história Ela se encerra No próprio volume Vocês entendem ele De forma completa Sem precisar De uma carga cronológica Tradicional Nas revistas Em quadrinhos Então vale tanto a pena Tentar ver Essa história Do luto De uma mãe Ou dessa Realidade paralela Da fuga Da própria sociedade Comentem aqui Se vocês Leram essa história Se vocês estão gostando Do Dillandog Dessa fase Do Dillandog No Brasil E a gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chopea do Presto No Facebook Me sigam no Instagram E é isso Até mais E bons quadrinhos